O governo confirmou o fim da taxa adicional cobrada na tarifa de embarque para o exterior. A taxa havia sido criada há 20 anos para reduzir a dívida pública. Por meio das redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que a medida tem como objetivo incentivar o mercado aéreo brasileiro e baratear as passagens internacionais. Segundo o presidente, a medida também vai incentivar a entrada de novas empresas no setor. Contagem regressiva para o Enem 2019. Neste domingo, dia 3 de novembro, as primeiras provas serão aplicadas em todo o país. A gente vai então conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha. Oi Gabi, boa tarde. Quais as disciplinas que serão avaliadas no primeiro dia de provas do Enem? Olá Roberto, boa tarde. Uma boa tarde a todos. É isso mesmo, a primeira etapa no próximo domingo, dia 3, começa com provas de linguagens, redação e ciências humanas. A última, no dia 10, na última, os estudantes farão testes de ciências da natureza e matemática. É importante lembrar de acessar e checar o local da prova e outras informações que estão disponíveis no cartão de confirmação. Esse cartão pode ser consultado, pode ser acessado na página do participante na internet e também pelo aplicativo do Enem. E no dia da prova, tem que lembrar de levar a caneta esferográfica preta e também um documento original com foto, Roberto. É, isso mesmo. Agora, outra coisa, Gabi, os estudantes têm que ficar atentos aos horários de abertura e fechamento dos portões, não é mesmo? Olha, para os mais de 5 milhões aí de participantes que se inscreveram na prova do Enem este ano, a dica é chegar com antecedência aí nos locais de prova. Os portões vão abrir ao meio-dia pelo horário oficial de Brasília e serão fechados às 13 horas. Devido à diferença do fuso aí, de fuso horário no país, o Ministério da Educação divulgou a hora local de aplicação do Enem em diferentes regiões. Aí essas informações também estão na página do MEC na internet. E lembrando que as notas do Enem podem ser usadas para os estudantes se inscreverem no sistema de seleção unificada que oferece vagas em instituições de ensino superior. Além disso, os estudantes também podem concorrer a bolsas de estudo pelo programa Universidade para Todos, o Prouni, e financiamentos pelo FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. As provas serão aplicadas em mais de 1.700 municípios brasileiros. Volto com você no estúdio, Roberto. Perfeito, Gabi. Obrigado pelas informações. Boa tarde para você. E o governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto